Gente, nós temos aqui uma fita amarela e uma fita vermelha, e aí a gente vai fazer o quadrado aqui no chão, né? A gente vai fazer o quadrado do tamanho do piso, que eu acho que vai ficar um tamanho bom, e... Ó, gente, daí dá pra ficar um pé aqui no quadrado, ó, dá pra sentar, e é isso aí. Ai, eu tô nervosa! Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Gente, eu tô muito animada hoje, porque vai ser um desafio muito legal que a gente vai fazer. E pra participar desse desafio comigo, eu estou chamando aqui minha amiga Luísa Vink e meus amigos Heitor e Luís! Oi, gente! Oi, gente! Nós temos aqui esse super quadrado, e quatro quadradinhos dentro do super quadrado. E aí, minha mãe e meu pai vão fazer de tudo pra gente sair desses quadrados, mas quem sair por último, vence! E esse é o desafio de hoje! Quem será que vai ganhar? Se vocês gostam de desafios, já deixe seu no like, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E no canal da Luvinco também, que eu vou deixar aqui em cima nos cards. Entrem, amigos! Ai, meu Deus, eu vou ficar nesse quadrado aqui, viu? Eu vou ficar nesse quadrado aqui. E agora não podemos mais sair! E o Heitor tem um complicador, né, Lu? É, gente! Olha ali, ele quebrou a perna, a gente teve que colocar num saco. A gente até personalizou a bota dele, olha lá! Gente, ficou muito charmosa! Já saiu do quadrado aqui! Não, mas era só pra mostrar! Era só pra mostrar! A partir de agora, quem pisar fora do quadrado está fora! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, gente, tô com medo! Sai! Ai, meu Deus! Não, vai! Amílie! Não, não sai de novo! Sai doido! Não vai! Nossa, Isabel, tá muito inscrito! Amílie! Eu fiz aprender o cabelo! Sim, não pode mudar meu cabelo, porque senão ele fica verde! Já testei e não deu certo! Eu colocaria uma música pra eles dançarem! Ai, meu Deus! Vai dar um... Ai, gente! Olha, eu queria dizer aqui, vou deixar registrado aqui, que eu vou ganhar esse desafio, tá, gente? Vai nada, vai nada! Ela me ouça! Ela tá achando, ela tá jurando que ela vai ganhar! Ela tá falando, ó, faz tempo, mas eu que vou ganhar! Eu que vou ganhar! Eu! Ih, já teve gente ajoelhando, ó lá! Também, né, gente? Coitadinho! Ele fica batinho! Ó, tá pra fora, hein? Pra ele sair um pouquinho! Tá na marca, tá na marca! Que isso? Eu não tô entendendo aquilo ali! Não, não tô entendendo! Eu tô precisando lavar o quintal, então eu vou lavar tudo aqui! Ai, gente, não sei! Entendeu? Então, peraí que eu vou dar uma lavada! Ai, gente, eu acho que eu não quero mais participar de você! Gente, será que pode desistir? Pode, pode! Pode, aí, você que não vai ganhar! Pode, aí, você vai ganhar, né? Não! Não! Meu Deus! Ah, tá rindo de mim, né? Ah! Tá vendo? Ó! Ó, 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 ó! Gente, vai ficar de conta! Eu não quero mais! Ó, ó! Tá saindo ali! Meu Deus, me molhou muito! Tá gelada! Ai! Não, isso aí é o favoritismo! Ele me molhou muito! Meu pai, me molhou muito! Isso aí é o favoritismo, gente! Meu celular! O que é isso? Minnie, socorro! Minnie, socorro! Minnie, socorro! Minnie, socorro! Nossa, gente, olha o meu cabelo! Agora é o ovo na cabeça! Não, já? 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 Ih! Não, mas peraí! O que é isso? Pode! Não pode ser em todo mundo, né? Não, não! 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 Tá muito fácil! Não tá indo nada de farinha! Tá fácil! Nossa! Nossa! Deixa eu ver! É louco! Eu tô com a cabeça! Deixa eu ver quem desistiu! Deixa eu ver! Meu Deus! Nossa! Deixa eu ver como foi! Foi na cara do doido! Gente, entrou na minha boca! Nossa! Alguns momentos depois... Ih, ela só sobrou o Luís! Eu tô com a Minnie! Eu tô com a Minnie! Não pode jogar água em mim! Minnie, me calma, Minnie! Eu não pensei que tá conseguindo jogar água em mim! Não, 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 não! A menina quer ficar aqui! Ela não quer sair por nada, gente! Olha isso, gente! Ela tá puxando meu colo! Alguém vai desistir? É... Não! Não! O que que é? Tem farinha no meu olho até agora, gente! Eu tô de boa! Eu também! Ele vai perder! Ela tá sentada lá! Vamos perder! Ai, não! Nossa! Ai, tá quente! Nossa, tá quentinha! Tá quentinha? Tá quente? Tá quente! Tá quente! Tá quente! É minha! Tá quente! Tá quente! Eu tô com muito quente isso aí! Ai! Gente! Olha o competidor jogando água em mim lá, né? Não vale, né? Não! Não! Vai nele! Joga nele! Pode jogar? Ele, nele, nele! Deitor! Vai, vai, vai! Deitor! Vai, vai, vai! Vai jogar em quem? Leitor! Todo mundo votou nele? Não! Sim! Leitor! Já! Agora o próximo voto é no Ruiz! Não! 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 No Ruiz! No Ruiz! No Ruiz! No Ruiz! No Ruiz! No Ruiz! Nossa, a água tá quente! Tá quentando essa água, gente. Gente, não é muito gara, tá quente. Tem que ser gelada. Gente, por que eu tô a mais enxergada de todas? Pode sair com o braço? Pode sair com a camiseta. Pode, pode sair com a camiseta. Pode estar bem enxergada. É que a gente toma bem aqui, velho. Meu Deus! Não pode pegar água na piscina, senão tá desclassificado. A farinha tem na minha boca. Na minha tem um monte também. Tá com medo. Ele não vai existir? Eu não. Tá de boa, tá calor. Tá de boa, tá de boa. Eu deveria ter vindo de blusa. Eu também. A sua água tá muito quentinha. Não, gente, o Luiz foi muito esperto. Ele veio com blusa. Pode sentar. Pode. Ai, meu Deus! Ai, como sou orgulhosa. A Millie veio aqui. Oi, Millie. Vai desistir, Heitor. Desiste, Heitor. Nossa, gente! Nossa, que frio. Nossa, gente, o que é isso? Que pintura é essa, Papi? Sei lá. Fecha o olhinho. Nossa, na cara. O que é isso? É protetor solar? Tá passando pelo menos. Nossa, isso aqui vai dar espinha na cara. Olha, gente, eu virei a rena do nariz vermelho. Quer pintar alguém? Eu quero. Posso? Pode? Posso? Pode, pode. Pode, pode. Ah, Luiz, não me deu. Não, não. Gente, eu não quero fazer esse desafio. Ih, parece que tem alguém que tá desistindo. Não. Claro que não. É a nossa brincadeira, gente. Não quero. Ai, Luiz, você tá atrapalhando a minha pintura. Eu vou levantar, calma aí. Fez um coraçãozinho, ó. Ah, que frio. Opa, eu pintei seu cabelo. Ó, ó, saiu do quadrado. Ah, saiu do meio de gente. Nossa. Que frio. Agora eu escolhi alguém pra pintar, né? Não, eu. Não, agora é a Luiz, né? Não, agora é a Luiz. Não, agora é a Luiz. Não, não vai. Não, não vai. Não, não vai. Não, não vai. Ai, credo, gente. Nossa. Já foi, irmão. Ela não é uma vó artista. Uma barba. Uma barba. Olha a mulher aqui. O bigode, para. Vira aqui, olha aqui. Ela vai fazer o bigodinho, o bigodinho nele. Que bonitinho. Agora, agora, Luiz. Não, não vai pintar alguém pra pintar. Gente, a minha perna. Abre o bocão. Abre. Nossa. Calma, calma aí. O cabelo, gente. Não tem problema, não. Depois sai. Vamos pintar seu cabelo, Luiz? Luiz, vai ficar rosa que nem o seu era antes. Olha aqui, Heitor. Olha aqui. Não pode sair. Não pode. Nossa, pintou o cabelo. Eu tenho que pintar alguém, né? Eu posso escolher alguém pra pintar. Ele pode? Meu Deus. Eu fui bonzinho com você, hein? Pensa bem. Ele tá muito pouco pintado. Por favor, deixa eu pintar mais. Pinta ele mais. Não, vai, Heitor. Pinta a cara dela. Olha, levanta aqui, ó. Não pode fugir. Meu Deus. Nossa. Nossa. Nossa, Heitor, para. Uma tatuja, gente. A gente chama de pintor da segunda vez. Vai sair do quadro. Não, não, não. Meu Deus, quase que ele saiu do quadro. Vai, tá bom. Ah, vai. Meu cabelo tá duro. Não. É uma obra de arte. O Arche sai. A Luiz está com a cara toda de farinha e essas obras de arte aqui no rostinho dela. Luiz, vem cá. Simba. Não, vai. Pinta a bota personalizada. Meu Deus, o que que é isso? Eu dei meu joelho. Vou fazer o símbolo da Nike. Vou fazer o símbolo da Nike. Nossa, eu vou fazer o símbolo da Nike. Não, não. Esse tênis da Nike. O que que é isso aí? O que que é isso aí? É a Nike. Cadê o meu? A Millie tá pintada. Eu tenho que ser patrocinada. Não, você vai ser adidas. Você vai ser adidas. O meu pão, hein? Aqui também vai falta, né? Eu tô com medo. Eu tô tentando escolher aqui. Ih, estão combinados. Vamos criar também. Vem cá. Não vale, hein? Não vale, não vale. Não vale. Gente, o jogo é individual. Valendo. Nossa, indivíduo. Não faz de empurrar. Ai, não, na roupa, não. Parou, parou. Deixa eu ver como ficou. Ai, meu Deus. Vai, continua. Vai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O cabelo da Luísa. Você que eu tô doosa. Vira aqui, Luísa. Mano, tá duro. Gente. Gente, olha como ficou bonito. Ficou a marca da minha mão. Gente. Tem que ter. Ah, secou a tinta. Tem que ter. 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 Minha boca, eu tô sentindo. É uma mistura de gosto de tinta, de farinha, de água. Meu Deus. Nossa, os dentinados ensinados estão com a minha. Tá bom, né? Nossa, gente. Gente, eu quero sair. Tô brincando. Pode ir, Luísa. Pode ir. Gente, olha isso. Eu tô me juntando de mim aqui. Nossa, gente. Eu fiquei toda toda. Nossa, secou a farinha com a tinta aqui. Passa a mão. Passa a mão. Olha aqui. Tá casca. Tá uma cascona aqui na minha cara. Tô começando a me coçar. Será que é alergia à tinta? Ih, vai ter que sair. Vai ter que sair. Quer dizer se pode sair? Não quero, não. Pode sair, pode sair. Nossa, essa farinha não secou. Ai, tudo no meu olho. Eu saio, você sai. Você sai primeiro. Ah, tá, né? Ah, tá. Olha dentro da orina. Ah, não. O que é isso? Vocês estão querendo coisas gostosas. O que é isso? Vocês conhecem gengibre? Meu Deus. Ah, não. Eu não vou comer. Tchau. Tô brincando. Esse dá pra aguentar, eu acho. Um pedacinho pra cada um. Não vou pegar esse mesmo. Ah, caiu o chão. Comenteiro. Não. Não, o Heitor já comeu. Tem que ficar mastigando por um minuto. Se ele pôs antes, vai ter que ficar mais tempo. Não. Não, não. 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 tem uma aguinha ali a aguinha da piscina pode pegar falta 5 segundos mais uma rodada mais uma rodada de comida é gostoso não é tão ruim é uma quebrada no e aí e aí deixa eu ver a colherzinha não é tão ruim não então dá mais um pouquinho o que vai fazer a gente desistir eu acho que é o tempo então eu vou deixar gravando aqui vou lá tomar um cafezinho vocês ficam aí vou deixar aqui gente encostado no chinelo nossa meu chinelinho vai ficar limpinho olha lá gente que nojo nossa nossa quem ganha dois um dois um dois um dois um 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 uma hora depois posso ficar aqui por horas um 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 Pode arrumar isso aqui! Ah, tá roubando! Tá roubando, tá roubando! Não! Não! Eu não quero, pai! Socorro! Meu Deus! Acho que temos uma desistência! Quem? Vai! Pelo amor de Deus, alguém sai! Por favor! Por favor! Eu não quero ser a primeira a sair, mas eu quero sair! Eu também! Eu não quero ser a primeira! Alguém quer sair no último vídeo, gente! Eu tenho duas! Não! Gente... Tipo assim... Eu quero sair, mas eu não quero ser a primeira a sair, entendeu? Eu sou muito orgulhosa pra isso! Bora, Tio Renato! Ai, super risco! Nossa, meu cabelo! Não! 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 Gente, eu acho que eu vou sair! É real! Eu acho que eu vou sair! Vai! 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 Gente! Parabéns! Gente, é muito difícil! E segundo, olha, eu vou falar pra vocês! Eu achei que eu ia conseguir ficar mais, mas tá ventando e tá muito frio! E eu sei que tem desafios piores pela frente, então eu não quero enfrentar esses, gente! Vai desistir não? Não! Não vai não? Não! Não! Não vai desistir! Então nós já temos uma desistente, que é o vento e nós continuamos aqui firmes e fortes! E eu vou ganhar, gente! Me aguardem! Tá tudo bem? Não! Não! Eu queria muito desistir, que eu tô com muito frio! Tá, tá muito fácil! Tá fácil? Eu queria desistir, mas... Pronto! Acho que não tá muito fácil, não! O Heitor tá desesperado ali, ó! Tá garotinho! Tá frio! Demais! Dá o ar de tempo de limão! Boa semana! Olha lá, gente! A produção arrumando aqui também já tá todo sujo, hein, produção! Tortinha, tortinha na cara! Quantos? Três? Um pra cada? Um pra cada! Ih! Capricho! Ih! Vou só segurar! Agora vou só filmar! Nossa! É boa! É boa! Fica! 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 Dois ou um! Dois ou um! De novo! É toda hora! Dois ou um! Nossa! Vai de novo! De novo! E agora? Não, não! Já ganhou! Quifa! Ganhei! Sete aí! É ele! Quem ganhou? Eu! É ele! Então eu ganhei! Ela não ganhou no dois ou um? Não, ela perdeu! Eu ganhei! Ela ganhou! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Nossa! Que feliz! E eu vou levar de graça também agora! Pode! Eu vou filmar até de puta cabeça! Meu Deus! Meu Deus! Te ouvir! Te ouvir! Te ouvir! Te ouvir! Te ouvir! Te ouvir! Eu vou ganhar! O que você acha que vai desistir, Luísa? Luísa, o que você acha? O Heitor! Não! O Heitor falou tanto que ele ia ganhar que eu tô botando fé! Eu acho que o... Nossa! Nossa! Heitor! 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 O Heitor é o primeiro! Heitor! Heitor! É verdade! É verdade! Eu vou colocá-la lá! Quem ela for mais perto, vai ter uma honra! Não! Não! Agora! 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 A pessoa aproximando! Voltou! Temos uma participante nova! Foi! 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 O quadrado de quem ela entrar vai! Quatro! 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 Meu Deus! Me lhe chama! Me lhe! Me lhe! Me lhe! Me lhe! Me lhe! Me lhe! Não! É porque ela... Ela reconhece a minha foto! Aí na hora que eu parei... Por que que sempre eu? Devagarzinho, tá? Olha ele! Não para! Não vale! Ai! Meu Deus! Ai! 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 O sol já tá abaixando! Olha lá, gente! Ai, eu vou ganhar! Não! A gente... A gente que faz a regra aqui! Ai, não vale! Estão demorando muito e ninguém quer desistir! Então a gente vai dar uma bala compridinha pra cada um! Último a acabar a bala sem pôr a mão! Sai! Sai! Alô! Alô! Se colocar a mão ou deixar cair no chão, tá desclassificado! Não! Não começa! Calma! Segura na mão! Nossa, que cheiro de ovo! Vamos começar já, Luiz! Sem pôr a mão! Um, dois, três e... Já! Não pode pôr a mão! Opa! Devolve! Devolve! Vai! Vai! Não põe a mão! Não adianta ter pressa! Vai! Devolve! Caiu, devolve! Vai! Não pode ficar segurando! Põe na boca! É o último, né? Assistiu? Não, pode roubar! Vai, vai, vai! O Heitor já ganhou! Calma, calma! Caiu já! Caiu no chão? Caiu no chão? Já era! Perdeu, Luiz! É o que eu perdi! Falou que caiu no chão! Não! E aí? Não valeu, né? Acho que não valeu nada! Deixa pra lá isso aí! Não valeu nada, gente! Não valeu! Não valeu porque... Todo mundo... Todo mundo deixou cair, todo mundo pôs a... Não! Joga fora! Todo mundo infringiu as regras! Não, não é possível! O que é isso, tradução? Gente! Gente, eu quero sair! Eu já não comei, não! Olha que delícia! Os participantes estão ali já alvoroçados porque eles já viram que vão ter que comer cebola! Ah, não! Esse aqui era o menorzinho! É, né? Eu peguei esse aqui! Calma, gente! O Luiz toda vez que... Mas é uma mordidinha, gente! É uma mordidinha! Mas, gente, pode sair também se quiser, tá? Pode desistir! Gente, esses competidores são resistentes! O sol tá machando! Vamos embora, vamos embora! É, tá na... Vamos marcar um minuto? Aí, já começaram! 3, 2, 1, foi! Não pode jogar fora, não pode cair! Caiu! A Milly pegou! Nossa! A Luluca comendo tudo! Meu pedaço é maior, não vale! Meu Deus, você cuspiu! É, cuspiu! Gente, eu enfiei o negócio inteiro na boca! Não! Acho que o Heitor vai vencer! O meu pedaço era maior! Você viu? O Heitor vai vencer lá, ó! Mas tá na boca dele! Ele engoliu! Não, não! Não, não! Acho que o Heitor não... Eles estão resistentes! Engoliu! Não, desafio! Não pode sair! Nossa! Vamos embora! Vamos lá dar banho na Milly, vem! Iam lá, gente! Não vão desistir mesmo? Vamos esperar a noite até? Vamos! Vamos dar banho na Milly? Vamos! Então vamos lá! A gente filma dando banho na Milly! Vamos lá! Ele vai ficar em câmera rápida! Essa parte! Vamos lá! Tchau! Música Ninguém tá querendo sair! Acho que vai ficar muito frio a introdução! Será? Vai! Agora vai ter desistente! Agora eles vão desistir, né, gente? Não consigo! Porque já não tem mais o sol também! Olha lá! Vai escurecer, né, gente? Tem que sair! Olha lá, Milly, olha! Tem que gostar! Olha lá! Olha lá, gente! Conversando! Pode ver Meu Deus Ai, que é gelado Nossa Tá gelado? Nossa Gente, por que é isso? Acho que não deu muito certo, hein Vou pegar outra estratégia lá embaixo Gente, tá muito, muito frio E eu não queria falar isso Mas eu acho que eu vou desistir Quem aí vai desistir comigo? Eu não Acho que é pra gente Não Meu Deus Pegou Maldade Gente, eu não tô participando Vamos desistir, gente Vamos desistir, Hitor Vamos Ih, ele tá querendo desistir Tá querendo Gente, então o que vocês acham de desistir? Todo mundo junto que ninguém ganha Eu acho uma ideia boa, né, gente Vamos Vamos depender Não, mas vamos junto Vamos junto Vai Então vamos lá Os três juntos a gente pisar pra fora, tá? Vai Tá vindo, pessoal, perdendo A Amelie ganhou Gente A Amelie ganhou A Amelie ganhou A Amelie ganhou A Amelie ganhou Ai, Amelie, bate aí Então, como vocês viram Ninguém ganhou, né? O que foi isso? A Amelie ganhou Mas se vocês quiserem A gente pode fazer outro vídeo desse E aí A gente pode fazer outro vídeo desse Se vocês quiserem A gente pode fazer outro vídeo desse Se vocês deixarem muitos likes Um super beijo E tchau E até a próxima Tchau E até a próxima Meu Deus Que água gelada